Seguinte rapaziada, bom, hoje como vocês podem tá vendo aí galera, tô aqui em mais um vídeozinho pra vocês, velho E hoje a gente tá aqui naquela nossa minissériezinha aí que a gente faz explorando diversos jogos de One Piece, cara Daqui a pouco não vai ter mais jogo de One Piece pra gente não, galera, eu vou ter explorado todos os jogos de One Piece Então se você quer deixar uma dica aí de qualquer jogo, de qualquer tipo de One Piece, cara Pode ser Tower Defense, pode ser Tycoon, pode ser Storyline, Deepaku, mano Qualquer um, mano, pode deixar aí embaixo que eu posso trazer pra vocês, caso vocês queiram, né galera Mas hoje, mano, a gente tá aqui num joguinho bem antigo, velho Olha, já tem uns caras meio loucos aqui querendo atacar a gente, ainda bem que a gente começou, tamo na Safe Zone aqui, velho Mas como eu tava dizendo, a gente tá aqui num joguinho de One Piece bem antigo, galera Esse jogo aqui, velho, eu vi lá no canal do show, né, faz um tempinho que ele gravou esse jogo aqui, galera Então eu resolvi trazer aqui pra vocês, velho Vocês podem ver que eu já tô level 3, eu sei querer dar uma batida em uns personagens ali Aí eu upei um pouquinho, cara, só que eu nem sei aonde eu pego missão ou algo assim, cara Então vamos descobrir tudo junto aqui Outra coisa, eu quero ver se tem Game Pass, né, galera Vocês sabem que todo jogo que eu entro, eu compro as Game Passinha, né E esse jogo aqui não vai ser diferente, né, rapaziada Vamos comprar Game Pass Caraca, tem até bússola aqui, galera É o primeiro jogo de One Piece que eu vejo que tem bússola Deixa eu ver aqui o que tem mais God Fruit, o que é isso? Fruit Name Ah, aqui, ó, galera, tem fruta, ó, Devil Fruit pra comprar Aqui é com Robux, 600 Robux, a gente compra uma, é isso, é? Deixa eu ver aqui, é, 600 Robux, galera A gente comprou uma fruta, eu vou comprar uma, cara Só pra testar, mano, só pra testar E tem aqui Devil Fruit com dinheiro, né, ó Tem como comprar dinheiro Mas eu acho que compensa mais a gente 200k uma fruta E aqui é 250, é, compensa mais a gente comprar por ali E testar a nossa sorte, galera Torcer pra vir uma fruta boa Mas antes aí, vamos explorar o jogo, né, galera Eu vi que tem uma espada aqui, mano Eu quero saber pra que serve ela Puxei, e aí? Ah, é uma espada que eu já tenho Legal, né, velho Oh, que da hora Nossa, ela fica embaiada, ó Ela fica aqui, aí quando você puxa e ataca Ela sai, galera Olha esses efeitos de espada Caraca, o jogo é antigo, mas é lindo demais, mano Que isso? Vamos continuar E tem uma pistola também, galera Se liga no Python Armado, ó, toma Ih, não atira pistola? Ah, não tem munição Ih, eu acho que eu devo ter gastado tudo Ah, mas vamos achar um lugar aqui pra pegar missão, galera Que eu tô perdidinho nesse jogo Caraca, olha o preço desse rifle aqui 4 mil Oh, mas o jogo é bonito, viu, galera Eu vi lá no canal do show que o jogo era antigo, cara Mas nem parece que esse jogo é antigo, galera Que isso? Ah, eu acho que o NPC de... O NPC da quest é aquele ali Ou aquele ali é o boss? Não faço ideia, velho Eu tô mais perdido que tudo Ah, não Aquele ali é o professor de haki, ó, galera Ó, o Roku Shiki Teacher Ah, então ele é o professor de haki, mano Eu quero fazer quest, cara Onde que eu arranjo a quest? Eu simplesmente só bato nos NPCs Que isso? Eu acho que antigamente não tinha esse negócio de quest, não, velho O negócio vai ser só bater neles, então, galera Vamos ver aqui, ó Vamos ver se a gente consegue dar um dano aqui sem falecer, ó Venha, venha Que isso? Toma, toma, toma Ih, ele fica se afastando, ó Porque ele tá de arma Toma, toma Matamos Matamos o primeiro aí Foi de boa, foi de boa Deixa eu pegar esse baú aqui, galera Eu acho que o cara roubou da gente Um baú que a gente ia roubar do chão Mas beleza, né? Fazer o quê, né? Todo dia sendo roubado aí Por pessoas diferentes, mano Não tem problema, não Vamos matar mais um aqui Olha esse cara louco, velho Tentando matar a gente Eu noobzinho aqui, velho O cara aí tentando matar nós Ó, vê se pode um negócio desse Ah, doido Sai daqui, ó Que eu não posso brigar, não Eu confundi o cara ali com o NPC, mano Tadinho Tomara que ele não Não acha que eu queira matar ele Ou que eu queira briga com ele Pra ele não vir atrás de mim Queira matar eu aí também, não, velho Tem que matar só o NPC aqui, mano Eu quero ver Se a gente consegue alguma fruta boa, velho Eu vou dar um pá daqui O rei Ah, aqui, ó Barra de XP tá ali embaixo A gente tá level 5 Agora que eu fui ver que eu upi 2 levels Desde quando eu comecei a gravar, mano Que isso É, galera Eu acho que não tem coisa aqui, não, velho Missão Eu tô batendo nos... Eu vou morrer Eu tô batendo nos bichos aqui Mas a gente tá upando só de bater nos bichos Ih, rapaz Faleci Que isso, que isso, que isso Que isso Morri, galera Corre Não, mentira Dá pra correr morto, mano Olha isso aqui Eu tô literalmente correndo morto Ei, veracir, cara Que isso, mano Infelizmente que eu vi ali, galera Eu não vi se tem... É, tipo Eu não achei que tinha em ouro pra vender, cara Então, provavelmente Se tiver em ouro no jogo Tem que caçar, galera Tem que achar, tem que achar Pelo menos assim é bom Que todo mundo pode ter em ouro, né, velho Vou aumentar aqui Stranger Agora que eu fui ver Na verdade era pra eu ter aumentado o Sword, né Ah, não, ó Sword, pra aumentar o Sword Tem que equipar o Sword Ah, entendi E como é que eu bato só de mão? Tem como? Tem como? Caraca, porque eu não tinha visto isso Ih, o bicho sumiu daqui, galera Calma aí Ah, é Vamos comprar a nossa fruta aí, galera Eu coloquei aqui os Robuxzinho Vamos comprar a nossa primeira fruta aí, cara E torcer pra vir algo bom O que é aquilo aí? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O que é isso? Ah, é munição, ó Isso daqui é pra arma, não é? Mas não tem dinheiro, eu tenho dinheiro Onde que fica o dinheiro? Não faço ideia de onde que fica o dinheiro Deve ter que ser aqui no inventário Ah, não, não É aqui É aqui, é lá A gente tem zero de dinheiro, mano Ô, pobreza, mano O que é isso aqui? Bull e Chip Repair Caraca, tem um negócio pra reparar os barquinhos aqui É tipo do Grand Peace Tá, mas bora comprar a nossa primeira fruta aí, galera Tamo enrolando demais Onde que era mesmo? Não é aqui Não é aqui É aqui É aqui Não é aqui também Onde que é, cara? É aqui, aqui, ó Shop, galera Devil Fruit, 600 Robux, cara Vamos comprar aqui Na verdade é 400 Robux Eu achei que era 600 Beleza Vamos comprar aqui E vamos ver o que a gente ganha Ganhamos o que? Ganhamos o que? A Gomo? Eu acho que é a Gomo, galera Vamos comer É, e a Fruit Ué, clique And Codal Tem que clicar e segurar É isso? É isso Cliquei e segurei E agora? Como é que usa? Ô, olha isso aqui, galera Caraca Agora a gente tem uma fruta E foi a Gomo, mano Que incrível, velho Vamos testar ela ali nos NPCs Ó, vamos ver se vai dar dano, galera De longe Nossa, tá de longe Só que como eu não tenho o ponto e fruta, cara A gente não dá dano nenhum Se liga Toma, toma Eita, pega Ele tá vindo pra cima, galera Ele respawnou, respawnou Vamos de novo, vamos de novo Tem uns caras vestidos de barba branca aqui Os caramba, quatro, viu? Os caras que tá potente, mano E eu quero dar um rolê no mapa, velho Vou ficar aqui nada Só preso aqui no mesmo lugar? Não, não, não Vou dar um rolê no mapa Eu quero ver se tem alguma coisa diferente, velho Tô vendo que tem muita parede aqui Então provavelmente não tem muita coisa no jogo, cara Ah, não, galera Dá pra customizar o seu barco, velho Do jeito que você quiser Deixa eu ver Esse vermelho aqui eu pinto o quê? Não faço ideia Select chip Ah, dá pra escolher os barcos aqui, ó E quanto custa cada barco? Ah, acabei de ver ali Custa vinte e poucos mil, ó Vamos spawnar esse aqui? Não, esse não Vamos spawnar esse... Ô, caraca Que isso? Não consigo comprar o chip? O chip e o barco? Cadê? Spawn chip Spawnei? Anote chip, close Cadê? Spawnei meu barco? Cara, eu não consigo spawnar um barco Galera, eu não consegui spawnar um barco não, mano Mas vou aproveitar que eu achei um aqui Moscando aqui, velho E vou mandar com ele aí, cara E eu tô vendo aqui que tem muita pedra, mano Não sei se tem muita coisa pra explorar Parece que tem uma árvore zona gigante ali Deixa eu ver Ah, não faço ideia, velho Só que esse barco, mano A gente vai chegar lá ano que vem, né Em qualquer canto que seja Porque, meu amigo, velho Não acelera Olha aquilo ali, galera Parece uma ladeirona Eu acho que só vai ter essa ilha inicial, mano Eu não sei, velho Se você souber que tem outra ilha aí, velho Deixa aí embaixo, mano Mas por que só tem uma ilha? Não entendi, não entendi Ah, e outra coisa que eu percebi, galera Eu tô de fruto e eu não mordo em d'água, ó Se liga Eu só morro... Eu morro sim Nossa, eu caí com tudo Ou foi o oxigênio que acabou Não entendi, cara Mas, infelizmente, eu vou falecer, galera Achei que não ia morrer, velho Caí no d'água E a primeira coisa que aconteceu Foi a gente se afogar Nem sei se foi se afogar Só sei que a gente morreu ali, cara E eu queria poder spawnar um barco mais rápido, velho E, tipo, eu não sei se tem muita coisa aqui em volta Porque vocês podem ver ali Que é beirada já pro nada ali, né E pra lá que tem umas coisas Parece que tem umas plantas Não sei se é planta ou é nuvem Ali tem umas rochas Mas, cara Se vocês jogarem esse jogo Fala pra mim, cara Fala pra mim Mas eu vou girar mais uma fruta aqui Porque se eu girar mais uma fruta E a gente pegar uma fruta aqui Vou, eu mesmo vou lá, cara Vamos ver aqui, ó Shop Vamos comprar outra fruta 300, não 400 robux Compramos aqui, cara Que fruta Que fruta é essa, mano? Ah, tá É a Dark, será? Eu acho que não, hein Que fruta é essa? Eu acho que é a Body, não A Chopa, né A do... A do coisinha A do Bug, cara Só que as frutas aqui É muito bonitinha, velho Será que esse jogo é antigo mesmo? Eu tô me confundindo Não faço ideia, cara Que isso? Ah, não Ali, olha É a Yummy, galera Agora que eu fui ver Ah, então vamos comer, cara Essa daqui é elogia Vamos apertar e segurar aqui, né É assim, mais ou menos Não consigo Comi, comi, galera Yummy, yummy Aqui, ó Vamos ver, vamos ver Será que tem como voar com essa fruta? Eu tô apertando todas as teclas aqui, velho Não funciona nenhuma, mano Deixa eu ver É, galera Acho que não tem como voar, não, mano Até se tem spawn ali, ó Tem como voar? Não, não tem, galera Tristeza, viu? Mas tem como soltar uns ataques aqui, ó Tchum, 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 tchum Ó, se a gente clicar muito aqui, galera A gente dá umas sequências de ataque Tá vendo? A gente vai ficando todo escuro Por causa da Yummy, ó Ah, legal, 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 mano Nossa, se liga isso aqui, ó Tá vendo? Nossa, os efeitoszão aqui Em volta da fruta Que da hora Ah, velho Eu quero uma fruta que voa, mano Tá, galera Fiquei sabendo ali no chat Que a Yummy não voa, cara Então o meu objetivo aqui, mano É conseguir uma fruta que voa, velho Eu vou conseguir, mano Comprei outra E essa daqui é o que, será? Caraca, que fruta é essa, galera? Ah, gura, gura A gura, gura? Gura, gura, gura Caraca, é a do barba branca, velho Deixa eu comer aqui Comi, comi Como é que eu uso isso aqui, mano? Tô, tô Uh, que legal, galera E é, mas infelizmente Isso aqui não vai voar também, né? Será que tem como eu soltar o tsunami? Não faço ideia, velho Cadê, 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 cadê? Não vai ter como eu soltar o tsunami, não, galera Será que eu consigo voar em cima desses negócios aqui? Não voa, mano Eu queria uma fruta que voasse, cara Que tristeza, mano Mas é isso, galera Gastamos aí o que? Trezent Quatrocentos Quatrocentos Oitenta Mil e duzentos robux, galera Em três frutas Pra tentar pegar uma fruta que voava A gente não pegou, cara Que eu vou tentar pegar uma fruta que voa Ou pegar um barco Que eu não faço ideia de como pega um barco E ir pra lá, pra aquelas ilhas, mano Se tiver mais coisa Eu faço um outro episódio aqui Da gente ir jogando e explorando Esse mapa aqui, tá bom, galera? Mas é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui O nome do jogo vai tá aí na descrição Caso você queira jogar, mano E se você já jogou, cara Explica pra mim aí nos comentários Se tem outras ilhas Se tem como ir pra outros lugares Se tem como soltar outros poderes Além de ficar solcando assim, né Sei lá, o R, F Não sei Algum jeito aí, galera Explica tudo aí Que eu quero voltar a jogar esse jogo Porque ele é muito bonitinho, mano Mas eu vou ficando por aqui, galera Valeu, falou Fiquem bem E tchau, tchau